Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês um pouco aí, gente, do meu dia a dia. Gente, domingou por aqui, gente. Hoje nós temos uma missa aqui, gente, né? Aqui no assentamento, na água do Bebedouro, que é vizinho aqui, gente, do sítio aqui do meu bairro, tá? Esse papo aqui tá cheio de carro, gente. E aqui hoje vai ter um almoço, né? A comemoração, né? Aí da igreja. Então, gente, agora eu vou participar da missa, né? Que faz muito tempo, gente, que eu não participo da missa aí. E depois, gente, vai ter aí tipo de uma quermesse, né? Então, gente, vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia pra vocês. Então, gente, vem comigo passar esse dia hoje que vai ser muito especial pra mim. Se você não é inscrita, gente, se inscreva aí no meu canal, né? Curta, comenta, faça parte aí da nossa família, né? Se puder, gente, assista aí um anúncio, né? Que já vai estar me ajudando grandemente. E desde já, gente, vamos rezar que Deus possa abençoar aí eu, você e a sua família. Vamos embora? Hoje, tudo organizado pra celebrar a nossa fraternidade, a nossa alegria. Sozinho, a gente não chega em lugar nenhum. Aliás, chega. Não vou contar onde é, mas é quem te pagou. O único lugar que a gente chega sozinho é lá, no inferno. Unidos, enquanto comunidade, aí sim, nós somos capazes, não por nossas forças, mas pela graça de Deus, de alcançar o Senhor. Peçamos, então, por intercessão de São Vicente, que ele roda por nós, ó Deus, pra que nos dê humildade, perdura e verdadeiro amor uns pelos outros. Porque cumprindo o amor, nós estamos cumprindo. Toda a vida. Louvado sejam Jesus e Maria. Pai, sempre seja louvado. Profecemos a nossa fé, hoje, com o símbolo de sê-lo, com os tempos de antropocentrana, que temos aí em nosso poder de Deus. Creio em Deus, ó Deus. Pai, todo o Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém, 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 amém Obedientes à palavra do Salvador Informados por seu divino ensinamento Os amo dizer Pai, nossos estais do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que tenham perdido E não deixeis cair em tentação Mas vitai do mal Amém Amém,ницу de todos os malIS, ó Pai Que dai-nos hoje a nossa paz Ajudá-nos pela nossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo salvador Mostra ao reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dicer extras aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que é de nós que Deus Dai que segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nosso nomeio Peguei a Keké comendo Que cara Manu Oi gente Vim trazer aqui minha mãe Para trazer umas coisas aqui da festa Ela comprou Os quartos da leitoa Eu peguei o carro do velho Carro automático É outra coisa Meu Deus do céu Agora vamos voltar para a festa Com a cara da riqueza Só não abrir a boca Que ninguém vê Eu com a cara da riqueza Deixa a minha velha entrar aqui Olha que ela está bonitona hoje Olha que ela está bonitona hoje Bora festar gente Bom que bom Oi Olha o que eu vim mostrar para vocês Fui gente lá Eu mostrei para vocês A missa Teve bingo Teve um almoço Teve tudo lá Mas eu não gravei tudo Para não ficar um vídeo muito longo E eu gente Acredita gente Que eu fui crochetar Então gente olha Então só faltava aqui né As três carreirinhas Do vermelho Então gente Eu fiz essa peça Fiz essa peça E fiz essa peça Gente olha Então gente Aqui nesse Nesse jogo de banheiro aqui ó Praticamente gente Só falta aí Opa Tô engasgando Só falta aí gente O arrematar Tá E tá fazendo aí A redinha né gente Da tampa Da tampa Do vaso aí E já comecei o outro Também gente Só que já não deu mais né Aí eu tive que prestar atenção Lá no bingo Né Já comecei a passar O vermelho aqui também Gente ó No amarelo Tá Comecei a passar agora Gente lembrando ó Né Que eu tô fazendo aí gente Com as sobrinhas Né Do vermelho Tá bom Então gente Acabei de chegar em casa agora Vou crocheter mais um pouco Né Aí depois gente Eu venho mostrando pra vocês aí O que eu venho aprontando Tá bom Então gente Pra o vídeo não ficar muito longo Né Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero aí gente Que vocês tenham gostado da missa Que vocês tenham gostado É Hoje o crochê não rendeu muito pra mim Né Por mais que eu terminei o jogo aqui Né Eu saí Acabei de chegar Já tá bem de tardezinho Já tá quase escurecendo aqui Então gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui E depois O próximo vídeo aí gente Eu já venho mostrando pra vocês aí Se Deus permitir Esse jogo gente Já terminado Tá bom Então gente Se não é inscrito Se inscreva no canal Convido vocês a se inscrever Né Aperte o sininho aí gente Em todas Né Pra vocês ficar Sempre atentos aí As notificações Gente aí Das lives Dos vídeos novos Lembrando gente Que os vídeos aí gente São todos os dias Seis horas da manhã Tá bom Eu venho soltando os vídeos aí Da minha rotina De um pouco do meu dia a dia E é isso gente Então gente Que Deus abençoe Cada um de vocês Vamos que vamos Em té E aí Amém.